O brabo! Ah, brabíssimo! Ei, Dennis DJ! Só escutando as modas, um do outro aqui. Nós estamos aqui ouvindo as músicas do DVD que o Dennis acabou de gravar e nós participamos. O vagabundo apaixonou, e a sem vergonha tá louca no vagabundo. Em dezembro, anotem na agenda. Em dezembro tá chegando um canhão. Dennis DJ e Israel Rodolfo. Aguardem! Bomba! Obrigado, compadre! Tamo junto, eu que agradeço. Botou, ganhou o poder. É, tô cansado por ele. Ele não para. Isso que é bom, né? É porque ele apaga também. Mostra e pay. Muito doido. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito querendo soltar vídeo a todo momento para vocês. Então corre, vá lá no canal 1900 e se inscreva-se para receber os nossos vídeos diariamente. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.